Bom, boa tarde. Na próxima terça-feira nós vamos analisar no CCJ um pacote de medidas relacionadas à harmonia e independência entre os políticos. Vamos pautar aqui o 8, que trata das decisões monopráticas, que foi amplamente apoiada e aprovada no Senado Federal, inclusive ele é um senador do Podemos e teve votos aí, seja do atual governo, seja da base aliada, todos votaram a favor, né? Que se uma lei está em vigor, ela foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República e essa PEC quer evitar que por decisão de um homem como ministro se suspenda a eficácia de uma lei. Então ela vem assegurar justamente uma segurança, vem dar uma segurança jurídica ao nosso ordenamento. Da mesma forma, a PEC 28 foi despachada pela mesa com a Câmara dos Deputados, que trata do ativismo judicial. Nós sabemos que o Poder Judiciário não pode criar normas gerais e abstratas, ele tem que julgar o caso concreto de acordo com as leis já vigentes. Então isso vem dar ainda mais clariz às seguranças jurídicas. Então esses projetos que nós estamos pautando para a próxima terça-feira, eles vão justamente tornar ainda mais claras as regras, as competências do Poder Executivo, do Poder Legislativo e principalmente as competências do Judiciário. E os projetos de lei em específico que foram pautados, eles tratam dos impedimentos, né? E que também tem que ratificar algo que já está na legislação, mas não dá o reforço, né? Que nem isso não pode estar fazendo pronunciamento político-ideológico, que deve ser assegurada em unidade parlamentar, que não se pode ter ativismo judicial, entre outras coisas que são extremamente importantes e são expectativas do povo brasileiro. E até vão assegurar ainda mais o respeito às instituições democráticas. Então, só esclarecendo para vocês que a nossa intenção é justamente pacificar as relações e nós entendemos que esses projetos, eles vêm a assegurar isso. Então vamos colocar na mesa para que sejam debatidas essas relações. Nossa intenção é justamente essa e contamos aí com o apoio e participação de toda a população. Até porque sejam os nossos, os eleitos pelo povo, que representamos a vontade popular, sejam os demais representantes das instituições, nós devemos servir a nação brasileira. Então, um grande abraço a todos e nos vemos na próxima terça-feira na CCJ.